E olha aqui o Alex Neto, boa noite Everton, lamentamos também o falecimento do colega jornalista e assessor parlamentar Paulo Júnior, que trabalhava no site Observador. Aliás, essa é a próxima matéria, é o falecimento precoce de mais um profissional da comunicação, o jornalista Paulo Júnior. Paulo Júnior Ribeiro era jornalista, tinha 36 anos e dedicou parte da vida em sites de notícias em Porto Velho. Em outubro do ano passado, ele anunciou nas redes sociais que estava com a saúde debilitada. Ao longo dos meses, foi internado no hospital Semetron, onde ficou por 27 dias. Na segunda quinzena de novembro, chegou a anunciar a volta para casa, ainda com a saúde bastante enfraquecida. De acordo com informações, Paulo morreu em decorrência de pneumonia e tuberculose. Ele deixa duas filhas. Eu não tive o prazer de conhecer o Paulo Júnior. O Sérgio Pires hoje fez o registro do falecimento dele no programa Papo de Redação, na Rádio Parancis. O Sérgio o conhecia, disse que era um excelente profissional e um grande ser humano. Então daqui a gente envia o nosso lamento, os nossos mais profundos sentimentos à família do Paulo Júnior.